Já o Internacional viajou para São Paulo, onde domingo encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para encarar o Peixe, o técnico Odair Hellman perdeu um jogador importante. Ele chegou ainda no final de abril, mas a estreia foi somente no Grenal 416. De lá pra cá, o Zeca tomou conta da lateral direita colorada. Com ele em campo, o Inter empatou três partidas e venceu outros três jogos. Mas justamente na hora de reencontrar o ex-clube, o Zeca sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. E agora, só volta em julho, depois da Copa. Quanto ao Zeca, a gente sente bastante, né? É um jogador que chegou agora, mas já se adaptou muito bem ao grupo. Vinha jogando, fazendo boas partidas. Mas tenho certeza de que entrar, também tem todo o respaldo do grupo e da direção, da comissão. Enfim, a gente confia em todo mundo. No lugar de Zeca, Fabiano. Danilo Fernandes, Moledo, Cuesta e Iago completam a defesa. No meio, Rodrigo Dourado e Edenilson fazem companhia a Patrick. Mais à frente, Luca, William Potker e Leandro Damião. Esse é o time do Inter, que busca vencer os dois próximos jogos. E assim, poder assistir a Copa tranquilo, tranquilo no Beira Rio. Com todo respeito, eu penso em vencer os dois. Eu penso em vencer sempre. Então, como eu falei, do mesmo modo que a nossa equipe está com confiança, a gente tem que respeitar toda a equipe, mas a gente tem que pensar em ganhar todos os jogos. É um campeonato de pontos corridos e acho que o pensamento não tem que ser outro. Lógico, pensando jogo a jogo, a gente não está com a cabeça nem na pausa, nem no Vasco. O nosso foco é total na equipe do Santos. Internacional e Santos entram em campo domingo, às 7 horas da noite. O palco da partida, a famosa Vila Belmiro, no litoral paulista.